Me acuerdo, quando eu te conheci, you know, que digite esta noite tá buena pra ser maldade. Me acuerdo, quando tu tava dormindo, que digite que tu não podia me vencer. Are you ready now? Você está curtindo as melhores do passado com Louro do Rap. A recordação com muito mais qualidade. A recordação com muito mais qualidade. Louro do Rap, o colecionador, simplesmente considerado da área. Considerado da área. Eu sou eu, sempre que não esquece que não me deixe solar. Talvez quando eu me assoto. Eu sou, sempre que me devolverá. Eu no arrastro abaixo, eu não me bordo a rodilha. Se acude o bom to escuro e le atrapalha. Munir acero que me dobla a lo varinha. Eu estou ligado, eu estou na bolinha. E que ela diz que a minha frente coja o vela. Resulta que ela vai ser por el cuello Su peso sabe na caramelo E se nos pongo para o cuelho Eu le atropello Me diga que eu tenho a estar no piso a cacerola Tu padre e tu madre contigo Mataram na bola Eu tenho a bola que está fingindo essa macola Loro Black O collection da galera Os sonatóricos e alunos Mami tu me vueltes roja Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Mami tu me vueltes roja Oe o, EyThen Oe oe o Paja que medio extra Tú sabes que no son los que hacen las pautas Esta música, 좀 vaya muy lejos Oe o Yotta Paja que no son los que hacen las pautas Esta musica para no te vaya muy lejos Oe o Intoa E O者